Música Bob da Caia virou uma lei Em homenagem ao Bob Bob da Caia virou uma lei Em homenagem ao Bob Caia canja de alô Caia mas nunca perca a fé Caia canja de alô Caia mas nunca perca a fé Caia é uma gana africana Misticismo de mulher É da solta de sabona As capai de boneco Caia é uma gana africana Misticismo de mulher É da solta de sabona As capai de boneco Caia canja de alô Caia mas nunca perca a fé Caia canja de alô Caia mas nunca perca a fé Caia é uma gana africana Misticismo de mulher É da solta de sabona As capai de boneco Caia é uma gana africana Misticismo de mulher É da solta de sabona As capai de boneco Caia canja de alô Caia mas nunca perca a fé Caia canja de alô Caia mas nunca perca a fé Caia é uma gana africana O nome da caia virou malém Em homenagem ao Bob O nome da caia virou malém Em homenagem ao Bob Caia é uma cana africana, este sinto de mulher É passanta de savana, aceitare de boné Caia é uma cana africana, este sinto de mulher É passanta de savana, aceitare de boné Caia canja de água, caia mas nunca tem café Caia canja de água, caia mas nunca tem café Caia canja de água, caia mas nunca tem café Tchau, tchau.